Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Hoje vou fazer aqui, alô Portanto bora lá então aqui continuar ok Bem basicamente no episódio anterior A gente ficou numa gruta ok Que ficou ali para trás Pera ai eu vou já mostrar Para quem não viu ok Para vocês verem Ai ai isto viram no rato já me estava a esquecer Hummm A gente ficou ali ok É ali em cima pronto Para vocês estarem a ver A cena mais ou menos era ali em cima Hummm Eu passei para baixo ok vim aqui até Oi Matines O que andas a fazer Matines O que andas a fazer Matines O que andas a fazer Matines Pronto Vim até aqui ok à praia e descobri ali os nossos monstrinhos ok Ali um veículo decaído né basicamente Ali um veículo decaído né basicamente Parece que há um caminho para o interior da isla Vai E aí Vá! Vá! Ficou-me! Parece bom! É outro! Quem vai me ajudar aqui? É o melhor que você pode fazer! Vá! Ah, isso vai colocar uma espécie de Deus em eles! Ficou! É para aí! O que é isso? Há! 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 Estou falando a morte aqui? Está rindo, gajo? Oie! Mais! E aí Cabrões já me viram, por favor E aí E aí Codas Tá ex-bruto O que é isso? Por quê? Ele já foi Morreram os dois Pois morreram LOL E agora a entrada disto é para onde? Onde é que é a entrada disto? Olhe os cabronzinhos! Isto a mira é que não dá para nada. Eu foste. O que é isso? Isto tem entrada para onde? Caracas! Por aqui? O que é isso? É um jogo gigante outra vez! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não morra este gajo meu! O que é isso? 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 Vamos ver! Do que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho aqui a minha moto à minha espera Quer dizer... Tais-me a fazer maluco ... ... ... ... Carrega forte... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos voltar para trás. Agora temos lá que é o bicharoco. Sou eu Zé, bora. Bora Madenas arranca. Os gachos me estão quase a bater a boneca. Vá! 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 Vamos lá! Vamos embora. Não querem, não querem. Eu tentava ver se os gachos queriam vida, mas não. Não querem. É, o monstrinho está ali. Portanto, temos que dar cabo no monstrinho. Há óbvio. Desenvolvindo o fogo. Vá! 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 Aqui vem o outro. O galhete é diferente. Não morras. Mas quem é que pôs estes picharocos aqui mano? Que monstros do caralho. Sai. Sai. Que eras. Merda. Oh caralho. Foda-se. Vai ver que não mano. Como é que fica sem arma mano? Fiz aqui uma arma para mim. Está aqui. Bates o picharocos lá dentro. Bates o picharocos lá dentro. Aquele grande fonex. Oh Jesus agora é aquele grandalhor. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que é isto? O que é isto? Ui. Nada a ver. Ui. Nada a ver. O que é isto? 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 O que é isto aqui? O que é isto? E para onde esta manta? Por ali, por onde eu estava a ir? Vai por aqui Martins e dá a volta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Olha o cabecinhas. Fana-se. Ficar sem balas aqui agora. Espera-se também. Vamos lá. 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 Ah, quando eles começam a vir ter comigo é que eles estão a bater a boneca. Já percebi tudo. 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 Já morreu. Mais para baixo. É por aqui. Nós temos dois avanços inimigos chegando rápido. Caramba. Ok, pessoal. Nós temos companhia. Vamos arrumar a mesa. Engage os avanços inimigos na frente. Vai ser mais fácil de segurar eles de dentro da estrutura. Você pode chegar dentro? Negativo. Eles estão fechando muito rápido. Negativo. Chief, você tem que encontrar o cartógrafo. Nós vamos manter ele ocupado o tempo que pudermos. Dê-lo mal, Marine. Nós estaremos em um lugar curto se não sairmos daqui antes de que as reenforçamentos adicionem. Vamos encontrar essa mapa. Estão por aqui. Estão por aqui, que vai dar um... Estão por aqui. Estão no mesmo sitio, irmão. Ah... Primeiro passagem. Underground. Eiii... Boa pessoal. Ah, vou ficar por aqui, ok. Vou dar aqui um savezinho. Rápido. e pronto espero que tenham gostado a todos e tchau tchau